Bom, meu nome é Andrade, essa é minha filha Lívia Maria. Queremos agradecer a todos os amigos da Igreja São José e da Creche Santo Antônio, ao Padre Cássio, pela colaboração e a ajuda que dão a todas as nossas crianças. Infelizmente, nessa pandemia temos muitas perdas, mas com confiança e ajuda de Deus, e a todos que contribuem, agradecemos muito. Ficamos muito felizes. Obrigado. Agradece? Obrigada.